Olá, você sabia que o dia 19 de novembro é considerado o dia mundial do empreendedorismo feminino? Pois é, e para comemorar essa data, o Sebrae Araraquara está lançando uma edição especial do programa Sebrae Delas, um programa criado especialmente para a mulher empreendedora ou que deseja empreender. Serão sete encontros online e totalmente gratuitos, com o intuito de promover o empreendedorismo feminino, gerar networking, despertar o autoconhecimento, orientar sobre acesso a novos mercados e ao crédito, além de aumentar a competitividade dos negócios liderados por mulheres. Para isso, nesses encontros serão discutidos os assuntos formalização, empreendedorismo, marketing, finanças, inteligência emocional e finalizaremos com uma palestra inspiração com a fala de uma mulher empreendedora de sucesso. O curso acontecerá entre os dias 12 e 25 do 11, sempre às 19 horas e de forma online. As inscrições podem ser realizadas através do telefone 3303-2420, opção 4 para falar aqui no escritório de Araraquara ou através do Simpla. Lembro que as atividades serão todas online e de forma gratuita. Eu espero a presença de todas vocês. Até mais! Legenda Adriana Zanotto